Então vamo lá! Nosso Playground! Nosso Playground do dia 16 de julho. Vamo lá, não dá pra ver o prêmio, não sei. Deixa eu ver como é que estão as corridas. Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo nível na sequência. Duas voltas, três voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas. Opa! Tem uma aqui boa! Zero fichas! Ixi! Maravilha! As duas últimas, zero fichas. Mas isso é fácil, hein! Qual é o carro da semana? É lá o... Eu vou correr com o carro da semana. Não dá, maravilha. Que é o Minuano. Minuano, né? Deixa eu ver se eu acho o Minuano. Vixe, morreria. Ah, não sei mais. Ah, aqui. Eu vou usar... Vou usar uma skin de cada, né? Como sempre. Vou tentar usar uma... A última que a gente ganhou. Que a gente ganhou o Taxi, né? De Porto Alegre. Esse jogo é brasileiro, né? Pra quem não sabe, esse jogo é brasileiro. Eu acho que... Todo mundo sabe o que é. Vai ser fácil. Duas voltas. Eu tenho que pegar as fichas. E eu não sei como é que eu fui nessas fichas. Só tem duas voltas. Espero que eu não tenha deixado um lado e o outro. A última volta. Já tô inseguro, porque o Minuano tá ali na frente. Vou dar só uma aceleradinha só, cara. Eita, eu já ouvi pro lado errado. É só pegar as fichas agora. É só pegar as fichas agora. Maravilha, garoto. Dá pra ganhar fácil. Vai pra lá, viu? Fácil. Vitória é fácil. Pronto. Pronto, a primeira. Tá tranquilo. Se as três primeiras forem fácil, maravilha. Porque as últimas não precisam se preocupar com fichas, então vai ser tranquilo. Vambora. Vamos seguir. Pra segunda. Temos ali 15 fichas. 40 fichas nessa aqui. Caramba, eu tinha muitas fichas até eu conseguir jogar bem no meio. E escapou só uma da esquerda. Maravilha. Vou continuar com o meu Minuano. Aqui. Só que eu vou agora de vermelho. São quatro voltas. Eu tenho que prestar atenção ali, porque eu quero correr com um táxi em Porto Alegre. Foi a última em cima que a gente ganhou desse veículo aqui. Caramba, cara. Um muro que nem passa. Um muro que nem passa. Um muro que nem passa. Não. Mas alguma. Um muro que nem passa. Um muro que nem passa. Ou não. Ali já foi com o meu. Maravilho. Vai ser fácil demais. Ainda tem o Nitra aqui. Tem um minuantinho depois da largada. Tá fácil essa segunda semana, hein? Tá muito tranquilo, dependendo das últimas. Ai, cara, esqueci que eu tinha que pegar fichas aí, velho. Tô viajando, hein? É bem ali na curva, agora não posso dar mole. Eu vou dar uma acelerada. O cara da polícia, o primeiro? Caramba! É aqui, esse fichinho. Pronto, vambora. É, e tacar essa semana tá uma beleza. Ah, pô. História é fácil. Caramba, parece que o nitro, o combustível tá bem infinito nessa corrida. Porque eu não lembro de ter pego nenhum nitro ali, o nitro não, o combustível não baixou. Tá fácil, hein? Vamos para a última sequência de fichas. São 45 fichas. Acho que vai ser a mais difícil vai ser essa, pelo jeito. De tudo. Ó, já fui com essa, deixa eu ver. Eu já vou com o Porto Alegre. Eu já fui vermelho. É, eu já vou com o Porto Alegre. Depois eu vou com o Amarelinho. Eu vou com o Porto Alegre agora. É mais difícil. Táxi, Porto Alegre. Tô esquecendo que essa buzina tem musiquinha. Eu vou com o cachorro. Garganta, pelo mundo. Na garganta. Caramba, acho que eu peguei tudo, hein? Peguei nada, só um pés de voltas. Eu acho que deu para pegar bem na esquerda. E o combustível está fixado, está travado. A vanzinha de escola, a Kombi. A Kombi de escola está correndo demais, não pode não. Ah, eu tenho que me concentrar no meio agora. Andar de boa. O meu objetivo aqui é pegar esses fichas. Deixa ele passar na minha frente, só ele não me atrapalhar. Pronto, falta só a última. Não tem erro ali, fácil de pegar, cara. É possível que eu não vou conseguir. Vou pegar agora os nitros que estão aqui na direita. Dois jogos. Fui. Valeu, Minuano. Agora, bora. Acabou, né? Vitória fácil. Eu só não gravei onde que são as fichas. Dei mole de ter olhado lá para mim. Então, eu já ficava mais preparado. Para elas. Ah, não. Está gastando pouco combustível. Acho que esse carro gasta pouco mesmo. Eu não falei que ele era tipo estilo Fiatzinho. Não tem um, confirma. Gasta pouco mesmo. Ele é tão bom quanto um. Está ali já na metade. Ah, nem preciso pegar. Está abandona. Está acelerado. Cheio de nitro. E aí, essa semana está fácil demais. Faz tempo rápido. Não repeti nenhuma. Vou bater até aquela que eu fiz rápido também. Não repeti nenhuma vez. Vambora. Agora é zero fichas essa porra aí. Vamos lá. Já foi, já foi. Acho que eu vou com o amarelinho. Agora ele está bonito. Esqueci de pegar o nipo. Mas vai na adiante. É tanto carro aqui. Porque eu não dá para pegar nada. Boa, pulis. E se amarrar rápido de todos. Mas não é o primeiro nessa bicha. São quatro voltas. Mas já foi uma. Caramba, cara. O circuito é pequeno. Agora estou... Acabou. Já sou o segundo. Está acelerado. Eita. Ah. Primeiro. Primeiro. Ah, o primeiro bateu em mim. Meu Deus. Isso é muito retardatário. Nem o primeiro está dando ponto. Última volta. Fácil. 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 Fácil demais. Vamos embora para a última, essa vez foi muito bom, muito rápido, para a última, 0 fichas, 5 voltas, circuito, não sei se é pequeno, esse aqui é pequenininho, por isso que tem que tomar cuidado ali, se esquecer, vai embora e pede tudo, então eu vou com o verdinho, é com o marromzinho, eu vou com o verdinho, o branquinho já foi praticamente igual, o do táxi, vamos ver ali, vamos lá, tem que olhar ali, para ver se vai completar uma volta muito rápida, caramba, essa aqui parece nova, não é isso aqui novo, esse circuito é novo? Puxa, não lembro esse circuito não, acho tanto tempo que eu me jogo, eu já nem lembro, caramba, esse aqui é muito bom, esse jogo é muito maluco, o pessoal que jogava top aqui antigamente, joga isso aqui, isso é uma maravilha, eu ainda vou comprar DLC essa mesmo, para fazer também, que eu não comprei ainda, então vou comprar, não fiz ela ainda, isso aí, difícil é essa, oitá, pô, ela é na hora errada, tem que ser rápido, mano, combustível, agora já sei onde é o combustível, é o sétimo, vou ter que dar uma acelerada, pra Putin, é no limite da vida, Nem precisa pegar aquele nitro ali, ainda tem oito nitros Pegando o Fiat aqui, pronto Pegando o Fiat é o mais importante Sai do meu caro, meu filho, e eu me deixo em paz Ah, mentira, eu olhei de novo, achei um cara feio que eu não tava chegando Vou dar uma aceleradinha Segundo, só falta o primeiro, vou dar uma acelerada de novo Na última volta, tem que ficar grudado nele Na última volta, a minha penúltipla Vou olhar pra ver onde era o nitro, quantos nitros eu tinha Vamos ver se eu pegava ou não Agora é a última Meu Nossa Ele tá cheio de nitro Mentira Mentira Cara Bem mole Eu tinha que ter passado ele naquela curva ali Cara, achei que a última ia ser fácil Já era Ferrou A última que é o bicho e demora hein Quebrou Quebrou essa última Batei em tempo record Vamos lá Vamos dar a cor do veículo Perdi Já era Toca do veículo Pronto Vamos lá Vou esquecer tudo Vou só correr Tá tentando pegar nitro e nada O combustível eu pego aqui Então é o melhor ponto Víri A Mãe Quebrou Quebrou É Quebrou Quebrou Primeira A Seu Mentira! 2ª volta, nasceu o 5º, 4º na frente, a combi de escola aqui, a velocidade, 3ª volta, 3ª volta, 3ª volta, acelerar vamos embora, se conseguir né, acho que não dá pra passar ele tão fácil assim vai soltando o nitro até passar de volta infinito já soltou o nitro na curva e ele é bolado demais não bateu, ele para a cara ali eu não peguei o combustível achando que não tinha não consigo pegar ele nessa reta, então tem que passar ele embora agora vamos embora, vamos embora, que é a última volta vamos embora, tem que manter a distância, mantém a distância ao máximo tem que manter a distância dele na última volta, tem que passar ele na quarta pra quinta e ir embora pra ter chance, porque essa última reta aqui a gente não consegue passar ele não olha só, aqui com nitro pronto, acabou você caramba cara que difícil essa última acho foi vou pegar esse carrinho lá, minha pintura vou dar uma volta pronto pegamos o prémio ar condicionado táxi também táxi porto alegre porto alegre ar condicionado táxi maravilha deixa eu ver uma corrida aqui acho que eu vou nessa aqui essa aqui é uma tranquila uma boca eu correr só relaxar mesmo e ver o veículo vamos lá e agora tem um branco branco com a faixa vermelha e agora tenha um vermelho com faixa azul os dois são táxi circuitos em só para eu dar uma voltinha relaxar pegar as fichas que não são tão difíceis pegar bateu no meio aqui ah mentira cara viu isso não vou conseguir pegar por essa batida ali bateu na hora que vai começar a pegar dividiu meu estratégia e aí e lá dois caí de taxista que eu acorrendo escutando o cliente a hora me atrapalha não ferrou vai ter como esse povo cuidado me deu me deu mesmo vamos ganhar então pronto tá aí nosso táxi aqui tem um macete no top gear no top gear que batesse tivesse em primeiro chegasse na final assim tu bati na na a estrutura ali da linha chegada batesse bem no ferro ali que você pegava aquilo da primeira posição Top Gear Valeu Chega por hoje Agora vamos embora Ah não Vou escolher meu carrinho E é isso, até a próxima Falta ali um dia E algumas horas Valeu a todos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo